laranjinha tá vendo os dois tão laranjinha tá vendo o filho lá é vizinho viu quando eu botar no canto lá eu faço outro filmazinho e mostro pra vocês viu olha só que coisa linda aí viu dois amortecedorzão zerado que eu vou estar na minha estradazinha e vocês acompanhem que no canal já tem já o extensor de amortecedor viu tem as fotos do extensor de amortecedor viu vocês aguardem aí que eu vou mostrar pra vocês tá bom obrigado e tchau um abraço pra vocês aqui é o extensorzinho aqui o amortecedor da estrada eu levantei a suspensão traseira e precisa desses suportes aí alongadores aí viu esses alongadores aí é pra o amortecedor ficar não ficar batendo e ficar 100% a traseira de seu carro tchau um abraço esse aqui é o extensor de amortecedor olha só esse extensor aqui vou colocar na estrada e aí e aí e aí